Ben 10, confirmado nos filmes da DC, ele pode até ser um membro da Liga da Justiça e eu vou te provar, mas pra você ficar sempre aceso, segue o princesa. Ben 10 pode ser um dos novos projetos da DC nos cinemas com seu novo universo compartilhado, o DCU. A principal teoria é que o universo cósmico de Ben 10 fosse integrado ao universo espacial da DC, mas existe uma pequena probabilidade disso realmente acontecer. O Insider vazou a notícia dizendo que James Gunn, que será o responsável por todo o universo DC em live action, disse que o próprio está fazendo uma série do Ben 10, sendo planejada pela Warner, o que pode causar uma loucura na internet, né? Já pensou o Ben 10 fazendo crossover com jovens titãs e até a Liga da Justiça? E aí, você acha que é só mais uma animação do Ben 10 que está sendo produzida ou ele vai voltar com tudo no live action e ainda no universo DC?